É uma prática de leitura. Não é de leitura de um livro. Não necessariamente. Se você já está mais avançado no idioma, beleza. Você pode pegar um livro. Mas se você está mais no começo do aprendizado, você vai pegar pequenos textos. Então escolha um pequeno texto. Ah, onde que eu vou escolher esse pequeno texto? Nas redes sociais. Você está aqui me acompanhando nas redes sociais? Aqui tem muita coisa para você procurar. Então dá para você pegar um texto de um jornal. Ah, eu vou pôr alguns aqui. Redes sociais. Tipo a descrição de um post em francês. Jornais. Os próprios jornais têm suas próprias páginas dentro das redes sociais. Tipo Le Monde. Le Fica Roo. Enfim, você consegue encontrar os jornais franceses ou francófonos. Se o seu objetivo é ir para o Canadá, procura o Jornal do Quebec, por exemplo. Você vai procurar isso daí. Ou pode ser poesias. Pode ser poesias. Blogs. Enfim. Qualquer coisa que você quiser. Ah, eu moro já em um país de língua francesa. Só você sair da rua que vai estar sempre escrito alguma coisa na rua. Sempre vai ter alguma publicidade, algum papel que você consegue pegar. Enfim. Isso aqui. Quem fala não tem o que ler. É mentira, tá? Não existe. Você não tem o que ler. É muito fácil. A língua francesa é a quarta língua mais usada na internet. Então, material abessa para você ir gratuito, sem nenhuma questão de, ah, não encontrei, não sei onde encontrar, etc. Só que é procurar um pouquinho, né? Sair da nossa zona de conforto. A gente fica muito preso aos nossos hábitos. Mas quando a gente quer falar um idioma novo, a gente vai ter que sair um pouquinho dessa casca e encontrar outras coisas, outras referências. Então, você vai encontrar um pequeno texto. E aí, a gente vai fazer um caminho bem parecido. Então, a primeira coisa é fazer essa leitura de reconhecimento. Eu vou chamar isso de leitura de reconhecimento, tá? Faça a sua leitura de reconhecimento. Ah, eu não sei ler francês. Você só vai buscar as palavras que são semelhantes. Busque o que é semelhante. E veja se essas palavras você consegue preencher esse quebra-cabeça. Com essas poucas palavras semelhantes, será que eu consigo ter noção do que está sendo dito? Consigo entender a mensagem que está sendo passada? Então, você vai ler algumas vezes. Você vai ler uma primeira vez. Escolher o pequeno texto. Ler uma primeira vez. Busque o que é semelhante. Ler uma segunda vez. Ver se tem mais alguma coisa semelhante. Aí, você vai tentar explicar. Na sua cabeça mesmo, falando. Pode ser em português. Pode ser por escrito. Pode ser em francês. Do jeito que o seu momento atual permite. Você vai tentar explicar o que você está lendo. Ah, eu estou lendo aqui um artigo sobre a guerra da Ucrânia. Sei lá, a guerra da Ucrânia. Está muito parecidinho. Então, você vai conseguir reconhecer. E a partir disso, você vai conseguir explicar o que é. Com mais ou com menos detalhes. E isso, você vai descobrir de novo. Escolha cinco palavras. E você vai buscar o sentido. Uma coisa super importante que eu esqueci de falar. Na prática da música. E que vai funcionar aqui na prática da leitura também. Basta procurar o sentido das cinco palavras? Não. Você não pode só buscar essas cinco palavras. Você vai ter que fazer alguma coisinha a mais. Que é o que eu vou te mostrar já. Tanto na música quanto aqui. A única forma de você não esquecer as palavras depois. É usar as palavras. Como que eu vou usar as palavras? Usar as palavras que você pesquisou. Usar as palavras que você pesquisou. Então, como que eu vou usar? Muito simples. Crie frases. Você vai usar as frases por escrito. Então, por exemplo. Vou inventar. Descubrir a palavra xícara em francês. Xícara em francês. Que fala tas. Tas. Então, eu vou criar uma pequena frase. Essa frase por escrito que você vai criar. Você vai ler. Crie frases por escrito. E leia as frases criadas. Leia em voz alta. Deixa eu até complementar. Isso aqui é o que vai fazer a diferença. Só você ouvir as palavras. Só você ler as palavras. Não vai fazer você decorar as palavras. Não vai fazer você saber usar as palavras em outras situações. Para que você consiga usar as palavras em outras situações. Você precisa aplicar o conhecimento. Lembra que a gente falou das quatro competências? Ler ou ouvir. Mas você vai precisar falar e escrever. Então, esse caminho de trazer da recepção. Ler ou ouvir. Para falar e escrever. Para a produção do francês. É o que vai fazer realmente você reter essa informação. Isso aqui é o que, em geral, vocês não fazem. Aprender uma palavra nova, você confia na sua memória. Só que a sua memória, ela é seletiva. A gente só lembra da vida daquilo que é útil para a nossa sobrevivência. Você não vai lembrar daquilo que... Ah, foi só uma informação que passou. Por isso que a gente não lembra o que você comeu. Você não vai conseguir lembrar o que você comeu há cinco meses atrás, exatamente. Sabe? Por isso que você não consegue lembrar das palavras que você aprende. Porque se você não aplica, você está confiando só na sua memória. E isso não vai acontecer. Mas eu falei para você que era uma terceira. Porque teria uma terceira prática. Que vai se chamar vida. A sua vida é uma fonte de aprendizado. Se você tiver curiosidade em aprender francês. Se você está aqui, imagina o que você tenha. Você precisa se apoiar nas coisas do seu dia a dia. Então, é só você olhar, abrir os olhos e olhar. Ou ouvir coisas. E tentar pensar como é que diria aquilo em francês. Então, na sua frente, quais são os objetos, as coisas que você vê? Faz como se fosse uma fotografia desse espaço. Será que eu sei descrever esse espaço? Então, use a descrição para aumentar o seu vocabulário. A sua descrição, no começo, vai ser uma lista de palavras. Do tipo, vou falar sofá, mesa, cadeira. Tudo que eu estou vendo na minha frente. Mas, aos poucos, o ideal é que você crie frases. Com o que você está vendo. Então, você pode contar qual é a relação entre essas coisas. Isso vai fazer com que... Isso exige que você use mais vocabulário. Quero só voltar aqui num ponto que a gente começou. Lembra que eu falei para você, não foque nas palavras, mas foque na comunicação? É isso que a gente está fazendo. A gente está partindo de coisas que são úteis. Você quer ouvir uma música e entender a letra. Você quer ler um texto e entender o que está escrito. Você quer ouvir e descrever aquilo que você está vendo na sua frente. Ou o que você está vivendo, ou o que você está ouvindo. Por isso, esses são os pontos de partida do idioma. Essa parte de descrição, você vai fazer em dez minutinhos também. Ao menos, está na fila do ônibus, está na fila do banco, dá para você fazer. Você olha para frente, o que tem na minha frente? O que eu posso descrever daqui? Como que eu posso explicar o que eu estou vendo e vivendo, e ouvindo, e sentindo? Então, isso sempre é material. Não existe você não ter material para aumentar o seu vocabulário. Porque é na falta do vocabulário que você aumenta. Você não aumenta o vocabulário sabendo todo o vocabulário, e aplicando aquilo que você sabe, usando as palavras que você decorou. Você precisa sentir a falta de vocabulário, precisa sentir que eu não sei falar alguma coisa, para procurar como é que eu digo aquela coisa, e nesse movimento de procurar como eu digo aquela coisa, eu aumento o meu vocabulário. Não solto da minha realidade, não desconectado da minha necessidade, não decorando palavras só para aumentar a lista de palavras que eu sei, mas usando sempre e aplicando. Se você não fizer isso, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você não vai lembrar daquilo que você aprendeu. E aí o aprendizado vira uma tortura, porque quanto mais tempo você fica lá se dedicando, e você não consegue lembrar daquilo que você aprendeu, isso é extremamente frustrante, e parece que você não tem a capacidade de usar o idioma. E aí o aprendizado vira uma tortura, e eu pudo nesse ponto das palavras que você aprendeu, Você não tem que fazer tocado, e você não tem que ajudar a fazer isso, e você não tem que ajudar a fazer isso. E aí o aprendizado vira uma tortura, E aí, eu dei suporta me falou within, E aí então Jesuswell信ihaba. ärnicidade? Obrigado.